Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita de Mariana Leite e hoje pessoal a receitinha vai ser um arroz de porno, vou fazer esse arrozinho e vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês essa receita de hoje, espero muito que vocês gostem e desde já eu peço a vocês que inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom meus amores? Então gente, o arroz que eu vou fazer o meu arroz ele já está pronto, já está cozido aqui, sobrou do almoço, vou fazer para minha janta, é só para mim gente, essa quantidade aqui dá, o arrozinho refogado já está temperadinho, viu gente? E eu vou fazer esse arroz com frango, aqui tem um pouco de frango que eu dei uma trituradinha nele no processador, aqui eu vou usar bacon e linguiça calabresa, aqui eu tenho um tomate sem semente, pimentão, cebola de cheiro e uma cebola triturada também aqui com dois jantos de alho, aqui é o nosso cheiro verde, ervilha, milho, uvas passa e azeitona, para ficar bem gostoso esse arroz, uma cenoura ralada, e aqui os temperinhos que a gente vai usar, os temperinhos que tem mais, e eu vou mostrar o processo para vocês, o papo. Bom pessoal, aqui na minha panela, a própria panela que estava o arroz, eu recorturei o arroz, coloquei aqui uma colher bem cheia de margarina para derreter, o margarina no nosso amor ele fica mais gostoso, dá uma fritadinha no beco com calabresa para poder colocar o frango, o frango vocês podem fazer com ele cozido, eu vou colocar o frango só porque para dar um gostinho a mais, mas nem precisa, aí eu peguei ali só um pedacinho de frango, um pedacinho só, dei uma picadinha nele e está temperado sabe gente, está com sal, está com tempero, está com sal, está com comim, está com colorado, depois quando fritar aqui eu já dei esse frango aqui dentro, o beco mais a calabresa já deu aqui uma fritadinha, nem se eu cuidava de eu ter colocado o margarina né gente, mas o beco ele só está do duro, vai passar mais gostoso, aqui eu vou acrescentar o frango viu gente, está com um pouco de tempero aqui, mas eu vou acrescentar mais alguns temperinhos, só o frango aqui dá uma fritadinha também junto disso aqui, gente do céu, vocês já imaginam o cheiro que está esse aqui, desse franguinho aqui, fritando com o beco e a calabresa, dá um cheiro maravilhoso, aqui eu vou acrescentar a cebola e o alho, não vou colocar sal porque tudo aqui tem sal, no frango tem sal, calabresa e o beco é salgado e no arroz tem sal, eu já vou acrescentar logo o pimentão e a pimentinha do cheiro, agora eu vou colocar aqui o tempero, isso aqui, olha gente que lindo, que eu comprei hoje esse porta temperos ó, é tudo encaixadinho aqui assim ó, tudo encaixado, é a coisa mais linda gente, eu lavei tudinho para poder colocar os meus temperos gente, é coisa linda, eu comprei um aqui para casa e um para nossa futura casa que a gente está mobiliando gente, aí sempre, qualquer coisinha que eu vejo assim, que eu acho bonito, eu trago, eu digo para isso aqui é para minha casa, aí isso aqui gente, olha, está vendo que lindo, ocupa muito espaço, está vendo no seu armário, o meu eu deixo ali em cima do balcão, mas é muito bom gente, eu comprei um para aqui e um para minha casa gente, coisa mais linda né gente, no prédio vocês vão ter receitas em outro cenário, viu gente, em um novo cenário, como fazer uma mediação, em um novo cenário, aqui eu tenho o cominho ó, vou colocar um pouco de cominho, no frango já tem, mas eu coloco mais na joia, a comida para mim tem que ser bem temperada, pimentinha ó, pimenta calabresa, ó, alinho ó, isso aqui é alho frito, eu vou pegar ali mais coisas, e agora eu vou acrescentar o tomate aqui, para isso aqui não queimar né, para dar líquido aqui, que eu não quero colocar água agora, ó, aqui meus amores ó, açafrão, o açafrão que eu comprei hoje, vou sair para fazer uma conta, ele é diferente desse aqui gente, esse aqui já, ele é mais escuro, o outro é mais claro, o açafrão gente, eu acho que o que eu comprei hoje, ele é mais saboroso, mas eu vou usar o que já falei, chimichurri, vamos gente, comida bem temperada, agora aqui gente, um pouquinho de água, só para o frango dar uma cozinhadazinha aqui ó, esse molho delicioso, aqui eu dou uma tampadinha ó, e deixo meu molho cozinhar, olha aqui como está ficando nosso molho ó, tá um cheiro maravilhoso aqui gente ó, o frango já tá bem maciozinho, porque ele já fritou bastante né gente, aí aqui tá com 5 minutos que isso aqui tá cozinhando, vou colocar a cenoura, acrescentar o milho, a ervilha, as passas e as azeitonas, delícia, meu jantar de sábado gente, sempre assim dá vontade de comer uma coisa diferente né gente, eu gosto de fazer uma jantinha diferente no dia de sábado, muito gostoso né gente, um pouco de queijo ralado ó, eu não coloquei sal ainda viu gente, eu creio que não vai precisar, cheirinho verde, e agora aqui gente, eu vou acrescentar o arroz ó, olha aqui, o arroz parece fogo, mas não é né gente, porque tudo que a gente coloca, ele encha, e eu vou colocar o nosso arroz gente, agora eu vou deixar ele pegar aqui o sabor, olha aqui que lindo gente ó, eu vou dar uma enxugadinha só para ele pegar o saborzinho, pessoal olha aqui o nosso arroz ó, ele já deu uma enxugadinha, olha que delícia, tudo de bom gente, agora vamos montar a travessa nessa delícia, vamos montar aqui o nosso arroz na travessa, para a gente colocar no forno, aqui é a parte do arroz, olha que delícia meus amores, hummm, faça amanhã gente, no almoço e no domingo, que vocês vão amar quem nunca fez, do jeito que eu ensinei, pode fazer com arroz cru mesmo também viu gente, na hora que estiver refogando ali, coloca o arroz para refogar, fica muito gostoso também, mas como eu já tinha arroz né, e era o suficiente eu aproveitei, vocês podem colocar o queijo fatiado gente, mas como eu gosto mais de comprar o queijo assim em pedaço, aí eu tirei uma parte e ralei, então eu vou colocar por cima, para a gente se deliciar, então meus amores, olha aqui o nosso arrozinho, que delícia, arroz de forno ó, tá vendo gente, conta suficiente, aí eu vou colocar no forno, e volto para mostrar para vocês, bom pessoal, o nosso arroz, eu coloquei no microondas gente, por dois minutinhos, só para derreter o queijo, derreter o queijo, coloquei pelo meio, aqui em cima eu coloquei o parmesão, e vou experimentar com vocês, essa maravilha gente ó, gente ó, rapidinho no microondas é isso aqui ó, e essa liga maravilhosa ó, coloquei só pelo meio gente, o queijo mussarela, eu esqueci de falar para vocês gente, que não foi preciso mais colocar sal viu, aquele já foi o suficiente, e aqui gente, que maravilha, olha gente, que arroz de forno delicioso, esse aqui é arroz de forno microondas gente, mas pode levar ao forno, quem quiser microondas ó, ficou excelente gente ó, e aqui gente, esse bacon deu um toque maravilhoso com a calabresa, não dá nem vontade de parar gente, tão gostoso que tá aí, essa uva passa, dá um sabor gente, sabor de natal, olha que delícia, e arroz no top gente, franguinho molinho, humm, tudo de bom meus amores, agora vou fazer um suco para acompanhar, espero que vocês tenham gostado dessa receita, deixem seu like, compartilhem com seus amigos essa delícia, essa delícia de arroz de forno, se não foi inscrito inscreva-se, façam seus comentários para saber se vocês estão gostando das minhas receitas, vou dizer amanhã, é domingo, eu volto com mais uma receitinha bem gostosa gente, bem nordestina para vocês, beijão bem grande no coração de todos vocês, tchau! Tchau!